A família de Giovanna e Banque passou por uma situação terrível a qual nós não podemos ficar calados. Precisamos falar sobre a adoção interracial. Meu nome é Jennifer e esse é o canal Pais e Filhos Adoção. O episódio acontece em Portugal em um restaurante onde a família de Giovanna estava reunida, quando uma mulher passa por ali e grita com falas racistas e terríveis contra os dois filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna e Banque que vieram por meio da adoção. Uma adoção interracial. Entre outros absurdos ditos por essa mulher, ela fala para que eles saiam do restaurante e voltem para a África. Ali no mesmo restaurante estava mais uma família com 15 pessoas, uma família de angolanos, que também foram agredidos pelas palavras racistas dessa mulher. Giovanna não pensa duas vezes, ela levanta e parte para cima da mulher, enquanto Bruno Gagliasso liga para a polícia. O desfecho da história é quando a polícia chega, prende a mulher, porque racismo sim é crime, e aí fica a pergunta, qual seria a sua reação? E se fosse com você? Com sua família? O que você faria? Precisamos analisar dois pontos aqui. O primeiro, pais cujos filhos biológicos ou que vieram por meio da adoção são negros, precisam se preparar para enfrentar esse tipo de situação. Infelizmente, famílias interraciais não estão livres do racismo. Por mais que esses pais, no momento da escolha do perfil, digam que para eles não importa a cor, no momento de fazer a escolha do perfil da criança para adotar, os pais precisam preencher uma ficha e eles podem escolher se a criança pode ser branca, negra, indígena, entre outras. Quando ela coloca que é indiferente com relação a isso, e por mais que ela fale que não importa a cor, é preciso saber que lá fora existe um mundo que não pensa assim. O mundo lá fora é racista. Portanto, saber acolher esses filhos é fundamental. Saber enfrentar o racismo é fundamental. Não fechar os olhos para esse tipo de situação é fundamental. E independente de como é o seu temperamento, se você agiria ou não como o Giovanna, ou se você agiria como o Bruno agiu, você precisa agir. Pois racismo é crime. E é aí que nós entramos no segundo ponto. Você já parou para pensar que quanto mais você fecha os olhos para esse tipo de situação, mais você se distancia do seu filho e da sua filha? Porque naturalmente você e eu não conseguimos sentir o que eles sentem. Só quem passa realmente sabe como é. Nós nunca vamos sentir na pele como eles sentem. Por isso, é preciso o preparo, sim. É preciso estudar, sim. É preciso abrir os olhos para esse tipo de questão. É preciso se posicionar do lado certo, para que esses filhos saibam que seus pais são por eles. Para que esses filhos tenham a liberdade e a confiança de contar as situações difíceis para seus pais. Para que eles tenham a certeza de que serão acolhidos em suas dores. Porque eu não posso sentir o que eles sentem. Mas eu posso ser o seu porto seguro. Fechar os olhos e fazer de conta que isso não existe, que é mimimi, que é só com as outras pessoas que está acontecendo, menos com você, não adianta. Muito pelo contrário. Isso só vai piorar a situação. É preciso trabalhar a autoestima dos nossos filhos. É preciso entender que racismo é crime e precisa ser tratado como tal. Então, se acontece algo com você, se aconteceu algo na escola, quem sabe, vai até a escola, conversa com a equipe pedagógica, conversa com a professora, vai se você conseguir até a casa, até a família da criança que desferiu palavras racistas para o seu filho, conversa com essa família. Mostre para o seu filho que você se importa. Mostre que você sabe que racismo é crime. Faça o possível para que essa criança cresça forte, sabendo o valor que ela tem e sabendo que ela precisa lutar pelos seus direitos e que ela, acima de tudo, tem que ser respeitada. Não pense que uma brincadeirinha racista de um amiguinho, feita por um amiguinho para seus filhos, é realmente uma brincadeirinha. Saiba que por trás dessa brincadeira existem pais racistas. E o racismo vem de forma velada ou não. E muitas vezes as crianças não conseguem esconder e elas colocam para fora. Então é válido sim, é importante sim, que você converse com os pais dessas crianças que desferem palavras, que fazem coisas, que agem com o racismo. Porque é preciso sim educar uma sociedade, mas acima de tudo, educar esses filhos que vão ser inseridos nessa sociedade e que precisam estar fortes, precisam estar com sua autoestima construída. Com valor e respeito, que vem ali de todo o amor que a família pode dar e demonstrar. Esse amor que vai além das palavras, que é demonstrado também através das atitudes. Mas prepare-se sempre, estude. E saiba que quando você tiver que conversar com uma família, tiver que enfrentar uma situação assim, pode ser sim que coisa boa não vem dessa família. Então tenha cuidado, estude, proteja a sua família e saiba que adoção interracial é possível sim, porém, ainda é preciso lutar. O que você faria se isso tivesse acontecido com você, com a sua família? Escreva aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Não esqueça de deixar o seu like.